Você sonhou com altura? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist Sonhos com Altura. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte Gratidão. Sonhei com altura e com medo de cair do alto de uma escada de um hotel. Sonhei com ponte alta e também tinha muito medo de cair. Por que uma pessoa pode ter esses tipos de lapsos noturnos? Porque a dúvida existe. Ela se fundamentou sob base que não é certa. Quando nós temos a certeza sobre algo, tudo se torna melhor. Caminhamos firme. Mas a pessoa está lá numa certa altura e está com medo É porque ela não está certa. Ela não tem certeza de que está atuando devidamente para chegar ao sucesso com segurança. Por quê? Porque ela pode ter confiado numa crença limitante e duvidosa. Ela pode estar crendo em pessoas que não são de total confiança. É nisso tudo que vem a se basear o projeto da pessoa em questão. Aí a pessoa sonha que ela está a grande altura. Então ela está sendo, nesse momento do sonho, ela pode estar sendo bem vista. Privilegiada até. Ela está sendo, nesse momento do sonho, ela não está sabendo aonde atuar. Ela não está sabendo aonde combater. Porque ninguém quer ter resultados de queda. Ninguém quer cair pelo caminho. E é esse o temor. Que na vida desperta, a pessoa que sonha que está com medo à grande altura, tem. Se a pessoa tem sentimentos de insegurança, de medo, de pavor à grande altura, é pior ainda. Se ela está à grande altura e não está com medo, ela está sendo bem vista, bem denotada. Mas ela está se fundamentando sob base, é sólida, sob um fundamento ali que é real e é positivo. Agora, é preciso rever a sua atuação, as suas crenças, antes de um possível tombo na vida real. Medo de perder o emprego. Medo de perder o cargo dentro da empresa. Medo de perder um casamento. Medo de perder bens materiais. Mas por que esse medo existe? Porque a pessoa, ela não tem certeza de que o plano diretor espiritual que ela trouxe para a vida dela é isento, está livre ali de contaminação. Contaminação por pessoas, contaminação por coisas espirituais. Eu sempre falo aqui no meu canal, quando eu me refiro a pessoas e a gente, eu sempre estou me referindo não só a nós carnais, mas a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc. Porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções, inclusive. Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é o princípio da loucura. Então, muitas pessoas precisam cair no chão e começar do zero e tentar prover para a sua vida uma base sólida. O que é base sólida? É verdade. É aquilo que é verdadeiro. É aquilo que nos promete segurança e desenvolvimento e pode cumprir conosco. Aí é o plano diretor espiritual verdadeiro, o benevolente, o cristão. Quando é que a pessoa pode ter esse tipo de sonho? Quando ela confia em sortista, em vidente, em benzedores. Quando ela confia em coisas nas quais há dúvidas, tá? A dúvida é o propulsor desse tipo de lapso noturno aí. Onde a pessoa se vê a grande altura, tem medo de cair e assim por diante, né? E muitas pessoas na vida desperta realmente precisam descer lá no chão e começar tudo de novo até que elas entendam que o que é verdadeiro é mais importante do que coisas que não se vende, a busca pelo saber. Informação verdadeira é poder. Informação verdadeira é poder verdadeiro. Não se vende. Coisas que não se vende. É a verdade. E quem a procura, a encontra. Basta querer, basta se pautar por aquilo que é verdadeiro, né? Então, sonhei com altura e com medo de cair do alto de uma escada de um hotel. Sonhou com ponte alta e também tinha muito medo de cair. Uma ponte muito alta. Daí a pessoa não está conseguindo ir nem para frente, nem para trás, porque o medo agora, a insegurança, a incerteza é o escopo principal a ser executado no plano diretor espiritual da sonhadora. E isso é tudo muito complicado. Por quê? Porque a psique de uma pessoa que sonha nesse sentido pode estar sob o comando de terceiros. Se um ser humano já consegue controlar o pavilhão mental de outro à distância, imagina os outros tipos de pessoas não carnais que são muito mais desenvolvidas e avançadas do que nós. Então, se você sonhou, nesse sentido, cabe, entretudo, fazer uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano, que é pensamento, imaginação e falácia. Faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito e com imorredora gratidão, eu me declaro super assertivo, super próspero, super feliz, super protegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Com muita gratidão e imorredor amor, eu me declaro super protegido, super alegre, super feliz, super saudável, super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando você faz uso dessas palavras aí, você está fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Por que muitas pessoas também não conseguem se beneficiar destes poderes? Porque eles não conseguem crer que estes poderes existem no humano. E a certeza é a base para tudo. E a incerteza é ali o que pode comprometer todo o resultado daquilo que se prospecta de bom, de bem e de belo para as nossas vidas. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Você encontra nestes links assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, arquétipos, expansão da consciência, entre muitos outros assuntos. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.